Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, podcast que recebe um convidado especial, um tema super importante que trouxemos mais uma vez aqui nesse podcast, eu na presença da minha musa inspiradora, da minha rainha, Fabiana Saoia Carneiro, Fabi, está pronta para mais um episódio? Prontíssima. Está pronta mesmo? Estou pronta. Está animada? Lá vem. Lá vem? Lá vem. Lá vem. Hoje é groselha ou sem groselha? Hoje é no swing aqui, no bate-bola. E você? Sabe o que foi engraçado? Eu estava dormindo, fui dormir e eu recebi um feedback do nosso último podcast que fez só eu e você, né? O pessoal curtiu, né? É, não, ele me escreveu assim, Nossa, você e o Caio são muito engraçados juntos. Eu fiquei me questionando, o que que a gente fez de engraçado no último podcast? Eu lembro. De engraçado? É, vocês lembram? Ah, eu acho que esse jeitão nosso, assim, que a gente, essa química nossa, esse amor verdadeiro. Não, mas teve alguma coisa, e aí, olha que coisa, olha como eu estou doida, né? Eu lembrei o que a gente fez de groselha no último podcast e agora eu já esqueci de novo. Ou seja. Ou seja. Começou e não é groselha, né? Já começou groselhando e vambora. Começou assim, tá triste, mas eu vou negar. Como diria o filósofo santista da baixada, Joel Moraes. O pessoal acha que nós dois juntos nós somos muito engraçados. Ah, mas nós somos um casal muito divertido, eles sabem se divertir juntos. Isso é cheio de ser muito importante pra um casal. Acho que pra qualquer tipo de pessoa, cara, um bom relacionamento é aquele relacionamento que te diverte, cara, que recrie o teu, sabe? Diverte o teu espírito, recrie a tua alma. E pra um casal é fundamental isso. Mas eu trouxe aqui as minhas anotações. Não tem nada a ver com um casal felizes hoje. Oi? Hoje não tem nada a ver com um casal felizes. Não tem nada a ver com casal felizes. Os solteiros aqui não pulem esse episódio, porque vai ser muito bom pra você também. Lembrando que antes de começar o episódio, vou falar o tema. Qual era o tema? Assim, eu lembro o tema. Qual era o título, né? O pessoal vai... Que groselha esse podcast. Como deixar o sucesso inevitável. Como deixar o sucesso inevitável. Ou seja, a gente trouxe sete elementos que vão te mostrar que você tá na direção certa, certa, bicho. Então, você tá na direção certa... Se as velas estão alinhadas... Se as velas são alinhadas, você tá numa boa rota, num bom, assim, um caminho de colisão para uma conquista, tá? Nada na vida é garantido, estabilidade não existe. Já dizia o meu querido sócio Flávio Augusto da Silva, mas são indicadores que você tá navegando por bons mares, tá? E só que antes de começar, eu quero dar um recado do Vente News pra turma, porque eu esqueço. E a dona Larissa fica aqui do meu lado, e depois ela briga comigo. Eu tô uma divertência aqui na empresa. Então, eu quero convidar todo mundo pra você que quer receber uma newsletter semanal, toda segunda-feira, às seis horas da manhã. Eu te convido pra você se cadastrar no Vente News. O time do Vente se separa... A Ana está até aqui que comanda a nossa newsletter, né, Aninha? Que horas que é a Vente News? Eu sempre sei umas seis e pouco da manhã. Seis horas da manhã já tá na tua caixa de e-mails pra você começar a sua semana bem, bem informado quando o assunto é vendas. Desde boas práticas comerciais que estão sendo feitas no mundo, histórias inspiradoras de pessoas, de vendedores que deram certo, campanhas de vendas, às vezes de uma estratégia de uma empresa, de uma campanha comercial que você pode se inspirar pra fazer uma campanha de vendas ou qualquer desenvolvimento de produto. É muito legal. Além de recomendações de livro, de séries, que vão te ajudar a vender mais e melhor. E sempre atualizações do Vente, que tem esse grande objetivo de te ajudar a vender mais e melhor, faturando mais e tendo mais clientes. Falei bem? Tirei nota 10 hoje? Merchanzinho, nota 10. Então vamos lá. Amor. Oi. Primeiro ponto. Vai lá. Tá comigo, né? Tá com você. Primeiro ponto. Primeiro pra você, dona Fabiana. Primeiro ponto. Prepare-se para o inesperado. Você estar preparado para o inesperado vai garantir que você está no caminho certo. Pô, Caio, mas o inesperado é aquilo que ainda não aconteceu. E que você não sabe o que pode acontecer. Então como é que você se prepara do que você não sabe que pode acontecer? É muito legal essa pergunta. Como é que eu me preparo para uma parada que eu não sei que vai acontecer? Exato. Primeiro, é você... Já... Já... Eu acho que quando você entende que o jogo é assim, você já se prepara. Por exemplo, quando você entende que tem coisas que vão acontecer que você não estava esperando, imprevisto não se torna um problema. O problema é não saber lidar com ele. O Flávio sempre fala uma frase que eu gosto muito, que é... Desejo melhor e esteja preparado para o pior. E essa é que tem uma linha muito... Talvez não é muito na questão de planos de ação ou talvez de estruturas, mas principalmente um jogo mental. Total. De alinhamento de expectativa com a realidade. Total. As pessoas que, puta, o cara... Puta, você não vai estar no caminho certo se você não está preparado para o imprevisto, bicho. Você não está preparado para o imprevisto? Aí lembra que o episódio é... De novo, nossa, esse título está... Como tornar o sucesso inevitável, como estar na direção certa, né? Como saber que pontos de atenção que te mostram que você está na direção certa. O que foi, Amar? Vai ter que cortar esses seus erros de... Por quê? Eu esqueci o título? Porra. Não. Deixa assim, deixa assim, produção. Não corta, tá? O pessoal vê que aqui é podcast raiz. O apresentador esqueceu o título. Tá triste o negócio. Esqueceu o título. Ela fala, me corta isso na edição. Não cortaremos. Mas o primeiro é preparar para o inesperado. Quantas pessoas que quando aparece alguma coisa, vê algum desafio extracurricular, que ele não estava planejando, programando, ele larga a mão. Por que você acha que as pessoas largam a mão? Justamente por causa dessa expectativa não gerenciada? O que você acha? Por que você acha que as pessoas desistem, sucumbem, quando vem algo, principalmente que ela julga ser maior do que ela, que ela não estava esperando? Eu acho que falta muito uma parte de inteligência emocional. De saber lidar com desafios, de ser mais flexível. Isso vem um pouco de traços de personalidade. Então, algumas pessoas vão ter mais desafios em poder lidar com isso do que outras pessoas. Tem pessoas que, naturalmente, já são mais flexíveis. São pessoas, né? Por exemplo, um temperamento de um fleumático como o seu. Naturalmente, ele já vai circulando. Ele é igual margarina, né? Eu falo, você é a perfeita margarina. Tá sempre ali escorregando. Escorrega aqui, escorrega ali. Você tá percebendo isso, produção? Ela tá jogando na minha cara, é isso. Mas isso é interessante pra gente avaliar. Interessante pra quem? Pra que as pessoas entendam. Tô de sacanagem. A gente não pode generalizar e achar que todas as pessoas operam da mesma forma. Tem pessoas que vão ter mais facilidades por conta dos seus traços de personalidade, pelo seu temperamento, pelo temperinho que Deus colocou em você quando você nasceu. Você já é assim, então. Isso já te ajuda com que você tenha mais facilidade. Explique pras pessoas, caso ela não saiba o que é um fleumático. Um fleumático é uma pessoa igual o Caio. Então, ele é como se fosse como uma água. Ele não fica dando porrada na pedra ali o tempo inteiro. Ele, de uma forma muito inteligente, ele não se desgasta e ele contorna. E é uma pessoa que, diferente de uma pessoa que é explosiva, como eu, que é um rígido, que quando enfrenta um desafio, uma dificuldade, que é um traço, que tem uma tendência a explodir, depois arrepende o colérico, né, do colérico, que explode e depois, normalmente, tem uma tendência muito grande a arrepender do que fez, do que falou, de como agiu, porque não teve a habilidade de pensar. O fleumático é uma pessoa que tem uma habilidade muito boa em pensar. É uma pessoa que pensa bastante antes de agir. Então, normalmente, é aquelas pessoas que não são imprudentes, que tomam decisões muito pensadas. A Fabrício está falando agora de temperamentos. Exato. Os quatro temperamentos. Mas quando você tem isso muito em excesso, talvez são aquelas pessoas que têm a dificuldade de chegar a um ponto, se você leva isso muito para um excesso, a dificuldade de chegar em uma tomada de decisão. Procrastina muito uma tomada de decisão, porque precisa pensar demais, aí você pensa demais. Então, por isso que é importante, por mais que você se coloque numa caixa, a eu sou assim, tem um leve jogo de cintura para saber influenciar o que você é, de acordo com o que você precisa que aconteça. Às vezes você perde grandes oportunidades pela sua falta de competência de tomar decisão na hora apropriada. Ou pelo excesso de tomar decisão também na hora errada com muita aceleração. Muito bom. A gente não vai entrar no tema dos quatro temperamentos, mas só falando que os quatro são fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Esses são os quatro temperamentos. Só pesquisar no Google, gente. Tem bastante informação. Olha o pessoal do Fodcast Maravilhoso. Produção, filma aqui. Olha só, para você que está ouvindo, a Larissa trouxe uma cola para mim, uma folha sulfite aqui com o tema. Está vendo? Dá para ler? Dá? Dá. Como tornar o sucesso inevitável. Não, é vocês entenderem. O Caio chegou com o título do Fodcast 1, aí o pessoal falou, acho que a gente pode ajustar esse título aí. Aí ferrou aqui. Aí ferrou. Então, segunda. Segunda coisa para tornar o seu sucesso inevitável. Não deixe que os outros te definam, cara. Quantas pessoas que terceirizam a responsabilidade da decisão para um terceiro? O problema é que você pode até conseguir transferir a responsabilidade de uma decisão, mas você nunca vai conseguir transferir a responsabilidade da consequência. Então, quantas pessoas que às vezes um julgamento, uma condenação ou uma escolha, cara? Não significa que você não pode pedir opinião. Obviamente, ela tem que ser qualificada, né? Uma sugestão, um ponto de vista alternativo, principalmente de alguém que tem bagagem naquilo que você está vivendo. E aí, você toma a sua decisão, mas não deixar que os outros te definam ou escolham para você. O quanto você acredita que isso é importante? O que complementa se você gostaria de fazer esse ponto? A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a decisão é, isso a gente fala bastante, mas o óbvio não é óbvio. A não decisão, ela é uma decisão. É verdade. E uma das coisas que é um erro muito cometido é você ficar esperando que algo aconteça para você poder tomar uma decisão. E assim, 99% de tudo que eu já vi, que eu já aprendi, que eu já li, que eu já vivi, as coisas não acontecem. Então, você está entre um caminho A e B. E aí, você fica esperando um milagre cair do céu, uma mensagem. Um momento certo. Um momento certo. E, normalmente, o caminho é mostrado a partir do momento que você toma uma decisão, e não o oposto. O caminho, normalmente, não é mostrado para depois você tomar uma decisão. Então, quando você... Você sabe que eu concordo em partes, isso? Sim. Tem o dedo de Deus ali. Não, mas eu concordo em partes com isso. Eu vou dar uma polêmica aqui. Fala. Então, fala. Estou discordando da minha mulher ao vivo. Então, vai. Fala. Eu digo que eu concordo em partes, porque isso não impede o momento de preparação. Porque tem muita gente que está na decisão e vai sem o mínimo de preparação. Sem o mínimo de... Sobre qualquer coisa, assim. E aí, eu acho que é o campo da imprudência. Não, mas eu não estou falando que a decisão precisa ser rápida, que ela precisa ser imprudente, que ela não precisa ser pensada. Pelo contrário, eu estou falando das pessoas que esperam demais... Ah, total. para decidir, porque estão na expectativa de que algo aconteça para aquela que a decisão seja tomada. E é o oposto. O Cortella fala muito isso. Você precisa decidir para que as coisas comecem a acontecer. Você entendeu? O Cortella tem uma citação maravilhosa. Ele fala, não tenha esperança do verbo esperar. Ah, eu espero que 2023 seja diferente. Eu espero que março seja o melhor mês do ano. Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero. Você vai continuar esperando sempre, bicho. Exatamente. A gente está esperando até agora. Quem espera nunca alcança. É quem persevera sempre alcança, né? Que é a esperança do verbo esperançar. Que é você acreditar que dias melhores estão à frente, mas enquanto isso você caminha, você vai, você progride, você arruma, você melhora, você aprimora. É igual aquela pessoa, está sempre infeliz com o trabalho. Está sempre infeliz com o trabalho. Aí vai trabalhar todo dia reclamando. E o que ela espera? Que ela tropece no chão, dá uma tropicada, tropece em alguém. Alguém, nossa, eu amei você, que você tropicou no meu pé. Vem aqui que eu vou te arrumar um emprego. Eu vou fazer alguma coisa por você. Cara, não. Você quer que a sua vida mude? Não adianta você ficar todo dia esperando que o milagre aconteça. Você tem que ser um milagre. E o milagre vem das decisões que você toma. É incrível quando... Incrível do ao ponto de ser assustador como geralmente as pessoas sabem o que fazer. Claro que sabem. Elas sabem exatamente o que fazer. Por exemplo, o que eu recebo de pergunta, óbvia, é assim, você não precisa ser nenhum técnico pra isso. Você não precisa ser nenhum estudioso de algum tema central pra você saber, por exemplo, esses dias na minha caixinha de perguntas assim, Caio, estou num trabalho tóxico que todo mundo quer me ver mal. Ótimo, continua aí. O que eu faço? Fica infinitamente para mim. Bicho, jura pro Deus, na pergunta é, sai daí, porra. Você tá num trabalho completamente tóxico que todo mundo quer te ver mal, todo mundo tá puxando o seu tapete, sendo bem recebido e tal, você tá aí, porque obviamente passa uma estratégia de transição. Às vezes você precisa do teu salário esse mês, mas você não fazer nada chega ao ponto de ser uma insanidade você não fazer nada. Mas assim, não é uma coisa que você precisa de um queima muito elevado disso. Só que as pessoas, sabe aquela coisa? Ela tem, é que ela tem um medo tão grande de agir que ela transfere fazendo perguntas para terceiros. E pode ser qualquer coisa isso daí, cara. Eu penso assim, que existem algumas coisas que são inevitáveis. A dor é uma delas. E as pessoas, elas vivem uma vida a evitar a dor, é isso mesmo. Tomando decisões para fugir da dor. É verdade. E o podcast que eu gravei esses dias, que eu não sei quando vai a hora, mas quando for a hora vocês vão amar, porque eu falei bastante coisa interessante. Eu falei de descascar a cebola, né? Quando vocês forem assistir, vocês vão entender isso mais profundamente. Mas imagina quando você descasca a cebola. Existe o choro, né? Você está ali descascando a cebola, vai vindo o choro. Você vai ficando, né, com aquele olhar incomodado. E o processo de amadurecimento, de tomada de decisão, de aumentar nível de consciência, de aumentar inteligência emocional, de você saber os caminhos que você está seguindo, de você saber fazer boas escolhas, é igual descascar uma cebola. você precisa tirar as camadas, ou seja, você precisa tirar os excessos. E conforme você tira essas camadas, você descasca essa cebola, vai vir dor junto. Ela é inevitável. Quem são as pessoas que não vão progredir? Aquelas pessoas que querem fugir da dor a qualquer custo. E esse é o único problema. A dor, ela é inevitável? Me veio a frase do Thanos na cabeça agora. I'm inevitable. Sabe uma coisa? Meu Deus, mas é isso. Então não tem como fugir disso, entendeu? Mas posso te completar no sentido que é muito louco quando você tem essa percepção, você entende. E até entende essa pessoa que me fez essa pergunta. Você só decide mudar quando a dor do ponto atual está insustentável. Insustentável. Porque você só decide por assim, cara, se eu mudar, vai doer. Então pra valer a pena essa dor, a dor de agora tem que estar muito maior. Exato. Então por isso que muitas pessoas chegam no fundo do poço pra mudar. Ou aquela coisa, né? Ou seja, essa pessoa que está num ambiente tóxico, na cabeça dela vai doer tanto mudar que ela se adapta de maneira prejudicial. Então, por isso que a maioria das pessoas não muda na glória. Ela aprende a mudar na dor. Essa pessoa não está doendo muito que a pessoa faz uma força. E de uma maneira estratégica você não deixar chegar nesse ponto. você ter essa leitura de não chegar nesse ponto. Então esse é o nosso segundo ponto. Será que é engraçado? Uma menina me escreveu esses dias assim, falando assim, ah, eu sempre te achei muito fria. Mas agora eu estou realmente aprendendo o que eu preciso de fato é aprender com você. Porque eu não busco o sofrimento. A minha cabeça, ela funciona de uma forma tão prática, tão prática, que chega ao ponto das pessoas entenderem isso como frieza. eu não consigo entender a lógica de você estar num lugar que te faz tão mal, tão mal. E olha, a minha cabeça funciona como se fosse um fluxograma. Como que funciona? Eu estou num lugar que faz mal. Eu quero estar o quê? Eu quero estar bem. Então o que eu preciso fazer? Mudar. Pra mudar, eu preciso fazer o quê? Procurar emprego. Pra procurar emprego, eu preciso fazer o quê? Mudar currículo. Então eu ativo a minha cabeça solucionadora de uma forma tão prática, tão prática, que eu passo rápido pela dor. Eu não abraço ela, não fico ali sentada em cima dela, tipo assim, ai meu Deus. Sei lá, acho que pessoas gostam de serem melhores amigas da dor, do sofrimento, do vitimismo e coloca aquilo na vida dela porque ela gosta de sofrer, porque ela gosta daquilo, porque ela se sente íntima. Aquilo se torna uma parte da sua personalidade e é uma merda quando você pega isso como parte da sua personalidade. Você traz a dor, o vitimismo como uma parte íntima sua, você começa a se tornar íntimo disso. Pelo contrário, isso não pode ser algo íntimo seu. Tem que ser algo que você sente e a dor, pra que a dor é importante? Pra entender que algo, eu fiz um texto disso, eu vou ter que falar um pouco mais disso. Eu fiz um texto disso brilhante no meu grupo de atalho. Peguei. Empolgou. Olha só. Empolgou, eu conheço a mulher, hein? A gente vai falar da dor. Eu conheço essa mulher, hein? A dor é importante. Por quê? Você empolgou agora? Preciso colocar até isso no meu negócio lá. A dor... Como é que é? Tá tão empolgada assim pra falar alguma coisa. Presta atenção. Foca. Vai, mano. O que a gente acha que a dor é? A dor? É. É uma... Sempre que vem a dor, você acha que a dor tá o quê? Ela mostra pra você que algo tá o quê? Errado. Pois é. Esse é o consenso coletivo. Todo mundo, quando recebe a dor, o que ela acha? Que algo tá errado. Mas e se ela simplesmente só está te mostrando que algo está diferente? Quem falou que o diferente é igual o errado? Você foi fazer a entidade física, você movimentou um músculo que você nunca movimentou. Você ficou com uma dor muscular. Isso significa que algo está errado ou algo tá diferente? Tá diferente. Tá diferente. Significa que essa dor é positiva ou negativa? Positiva. É positiva? Nesse caso, eu sei porque você tá aí. Qual é o ponto do gato, das pessoas? Elas não sabem que existe a diferença da dor que é errada e qual é a dor do algo que é diferente. Tudo pra ela é dor. Tipo, a dor do crescimento, as pessoas colocam na mesma sacola que a dor do sofrimento. Na mesma sacola, da dor do errado, da dor do sofrimento. Muito bom isso aí, Fabiana. Palmas pra mim. Uma leonina apresentadora é um espetáculo, né? Por favor, por gentileza, pausa, bata a palma pra mim, por gentileza. Eu falei disso no grupo de WhatsApp, gente. Muito bom. Foi uma sacada boa. Por isso que eu gosto de escrever, eu tô gostando de escrever porque as escritas tão vindo coisas, tão vindo sacadas, entendeu? E aí que tá... Só um parê, a Fabi, quando ela ganhou um prêmio, ela falou assim, gente, eu gostaria de primeiro lugar agradecer a mim mesma e se não fosse eu, nada disso seria possível em segundo lugar. Deixa eu falar, é por isso que eu tô gostando tanto da minha jornada da faixa preta, sabe por quê? Porque sou eu comigo mesma. Eu vejo muito, sou leonino também, eu me identifico. Então, não tem coisa mais prazerosa de você falar assim, cara, eu consegui fazer essa parada, entendeu? Você foi lá, você fez, você realizou e tudo mais. A galera vai perguntar como entrar no grupo de WhatsApp. Não dá, gente, pra entrar no grupo de WhatsApp, já tá lotado. Mas, enfim, depois a gente pensa em coisas mais pra frente. Mas, é importante você conseguir entender isso da dor, porque isso vai te fazer você ativar essa mente solucionadora mais fácil, aumentar esse fluxograma na sua cabeça e parar de se apegar nessas coisas. Tipo assim, essa dor, ela é difícil, ela é errada ou ela é diferente? Ah, é diferente. Então, se ela é diferente, eu vou fazer o quê? Eu continuo seguindo nela? Ah, não, essa dor é de algo errado. Errado significa o quê? Que eu preciso de mudança. Se o diferente for positivo, você insiste. Agora, se a dor do errado é uma da mudança, legal, porra, eu preciso mudar. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar agora pra minha mudança? Eu tô num ambiente tóxico de trabalho, mas eu preciso desse dinheiro, desse trabalho? Ótimo. Começa a mandar seu currículo, começa a buscar vagas, começa a se vender, né? Começa, pronto, tomou uma decisão. Por consequência, você vai ser exposto, quem não é visto, não é lembrado, então você vai começar a ser visto, as pessoas vão lembrar de você, você vai expor o seu conteúdo e pronto, aí você vai ser contratado. Na graça de bom Deus, sai desse ambiente tóxico. Concordo. Ah, já podia encerrar esse podcast. Suas decisões não devem ser orientadas pela sua emoção, foi mais um ponto que trouxemos esse podcast. E eu vou jogar essa bola pra Fabi começar. repete, as suas emoções. Não deixe com que as suas decisões sejam orientadas apenas pelas suas emoções. Isso é a mesma coisa, vamos ver se você sabe. Verdadeiro ou falso essa, Dona Fabiana? Verdadeiro. Mas, tem um porém, e esse porém é sempre muito importante. Você sabe qual é o significado de emoções no latim? Procura aí no seu Google. Em latim, procura aí. Etimologia da palavra, senhor Caio Carneiro. etimologia da palavra emoções. Vai contando uma piada enquanto eu acho. vai, procura aí rapidinho no seu Google. Vai, Ana já leu ali, ó. A etimologia da palavra emoções. Colocar em movimento. Colocar em movimento. Então, as emoções, elas são muito importantes. Porque você não pode querer silenciar uma emoção, fazer de conta que ela não existe, deletar uma emoção, porque a emoção é algo que te coloca em movimento. O problema é se ela te coloca em movimento de uma forma negativa ou de uma forma positiva. A forma como você reage ou age de acordo com as emoções que você tem diante de uma situação, ela só mostra uma coisa. A sua maturidade ou a sua ignorância diante da realidade. A forma como você se emociona, a forma como você reage ou você age a partir das suas emoções, ela só mostra uma única coisa. Ou a sua ignorância ou a sua sabedoria, a sua maturidade diante da realidade. Então, você ter emoções e você saber entender das suas emoções é muito importante. Porque, primeiro, ela mostra o caminho para a ação, isso te coloca em ação. O ponto é se isso te coloca numa ação de ignorância ou se, através da sua capacidade de inteligência emocional, te coloca numa posição de sabedoria. Entende? Então, a gente não pode anular as emoções. O problema é, você precisa ter inteligência emocional para que essas emoções te coloquem numa ação correta, para que você tome decisões corretas. Então, não tem como você decidir sem emoções. Você vai ter emoções. Só que elas podem ser positivas ou podem ser negativas, entendeu? E é uma outra coisa que as pessoas tentam eliminar. Ah, vamos eliminar as emoções. Não tem como, é fisiológico. É sempre resposta automática do corpo. Agora, vai de você amadurecer as suas emoções para que as suas decisões sejam mais apropriadas. E quando você tem as suas emoções, e aquele filme é muito legal, a gente já falou do Divertida da Mente, né? O legal é quando existe a harmonia entre elas e da razão e da emoção. Agora, por exemplo, quando quem é o decisor supremo, de algo, é só a tua euforia, a tua raiva ou qualquer outra coisa, geralmente a decisão não é legal. O processo não é legal. A execução não é legal. Por exemplo, quantas vezes a gente faz alguma coisa porque a gente está empolgado. E se só a empolgação toma decisão, geralmente a gente não se prepara. O programa passa por cima de muita coisa que não deveria ser passado. É a afobação. Agora, essa empolgação nos coloca em movimento. Vontade de executar, de progredir, de evoluir. Então, não é para silenciar essa empolgação. Por isso que eu gosto de falar da raiva, por exemplo. As pessoas tratam a raiva como algo ruim. Não, é um ótimo motivador, se você não souber utilizar ela como motivador para fazer coisas. Quem nunca se olhou no espelho e ficou puto da vida e fala assim, cara, chega, nunca mais passo vergonha no verão, cara. Eu não quero mais num verão ter vergonha de colocar um biquíni. Eu estou usando uma iu há cinco anos. A raiva é essencial para o basta. Exato. Isso te coloca em movimento. Então, usar o movimento tanto da emoção, mas de maneira racional. Aí é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Porque ela te faz sair do lugar uma emoção que você sentiu, mas você está racionalizando, então tem coerência, tem sentido, estratégia boa, telegrafada. Isso é muito legal. Está muito bom esse podcast, hein? Esse está muito bom. três. Adivinha qual que é o três? A gente está no três ainda? Estamos no três. Ah, não, perdão. Estamos no quatro. Quatro. Não sei. Não se perder no problema. Isso garante que você chegue no objetivo. Quando as pessoas se perdem num problema, se perdem, qual que é o jeito de se perder num problema? Resumidamente, vitimismo. Alimentando o problema, né? Sempre vai cair no vitimismo. Quer que eu... Ó seus, ó Deus, bem comigo, logo agora, justo eu, nesse ano, bem aqui, é sempre eu. Ou qualquer variação nesse sentido que você leva o problema pro lado pessoal se vitimizando pela coisa e você se perdeu. É que nem um nó. Vem um acordo, o problema acorda, deu um nó e você ficou preso. Quando as pessoas se perdem num problema, a gente tem que tomar cuidado, cara. Se perder no problema é muito fácil porque é muito gostoso reclamar. Reclamar é gostoso, bicho. É gostoso. Quem falar que reclamar não é gostoso é um baita de mentiroso. Não confie numa pessoa que falar que reclamar não é legal. O mais legal do mundo é estar num trânsito e falar, puta, que trânsito do inferno. Parece que alivia. Ou quando tá calor, desgraça de calor, tinha que ter um ar-condicionado. Alivia reclamar, cara. Parece que você solta a tensão. É uma coisa, parece que você transfere a parte do total do problema para uma força fora de você. E, cara, você tem que saber, você tem que ser parte do problema ou da solução. Então, eu sempre disse, cara, não se perde no problema, mas reclamar é gostoso. E as pessoas precisam saber disso. Por isso que é um perigo. É muito louco, né? Eu penso muito como reclamação como chocolate. Pô, o que tem a ver com isso? Reclama é gostoso. Chocolate também. Mas nem tudo. E eu falo assim, chocolate é de açúcar, tá? Então, eu não estaria sendo injuto com cacau, tadinho. É o problema. Açúcar e reclamação é gostoso. Mas nem tudo que é gostoso faz bem pra gente. Exato. Cara, quem falar que açúcar, ah, eu odeio açúcar. Ah, não confia nesse homem. Não confia nesse cara. Se a mulher falasse, ah, eu odeio um petit gâteau. Fora daqui! Fora nisso, vamos lançar um desafio dessa galera que assiste o podcast dar dicas pra gente de qual é o melhor petit gâteau que existe hoje à disposição no Brasil. Você viu como a gente tem coerência no papo, né? Por quê? Eu vou falar. O Caio, ele é viciado. Eu vou falar, eu vou falar uma coisa. Eu tenho uma reclamação oficial pra fazer. Você fica falando das pessoas? As pessoas acham que eu como petit gâteau todo dia. Poderia. Poderia. Mas o petit gâteau que a gente mais gostava era da Parmalat. Era muito bom. E acabou. E a gente nunca mais encontrou um petit gâteau igual da Parmalat. É diferente dos bolinhos mais secos. Vamos lançar a campanha. Coloque aqui na TV um petit gâteau. E se você está assistindo e você tem dons culinários fica aí a dica pra você abrir um negócio porque a gente vai ser seu cliente. uma fábrica de petit gâteau de petit gâteau. Uma fábrica de petit gâteau. Uma pet gâteau de petit gâteau. Eu estarei lá batendo ponto todo domingo porque eu amo um petit gâteau. É verdade. Mas tem que ter aquele bolinho molhadinho. Eu sou aquele cara que assim eu amo mas eu acho que faz uns dois meses que eu não comi um petit gâteau. Você sabe? Pode ser. Não. É, lógico que é. Em Noronha você comeu. Errou forte. Só que errou forte. Eu pedi um petit gâteau era de caju. Com amora. Porra. Hora que chega o bolinho branco já até dá uma... Era assim deita no petit gâteau de amora com sorvete de caju. Falei cara você não sabe o que você tá fazendo. Que grosso. Bota uma foto de petit gâteau aqui. É sério gente foca tem que ser um petit gâteau do bolinho molhadinho. Cara quem inventou o petit gâteau o cara com toda certeza ele seguiu esses passos e tornou o sucesso dele inevitável. Vai Ian. Olha Do Habibis. Do Habibis. Sério mesmo? Sério mesmo? É gostoso. Tem que provar. Enfim. Mas mandem sugestão pro Caio um petit gâteauzinho aquele ali gourmet gostoso aquele encontro das águas chocolate quente batendo no sorvete aquela loucura você não sabe se derrete ou se congela é uma loucura. Não, não deu fome. Vai foca. Ai, ai, ai. Foca né eu que desfoquei. Por isso que o pessoal adora a gente aqui nós dois quando eu não tenho convidado a gente a gente entra na groselha a gente é quem nós somos. É, tá ligado. A gente é quem nós somos. Hã? Petit gâteau de groselha. Petit gâteau de groselha. Entre aspas a gente somos o que nós é. Cinco, meu amor. Cinco. Tô procurando aqui me perdi. Aqui, cinco. Faça mais do que é preciso. Ah, adoro. Faça mais do que é preciso. Aí é o antídoto contra mediocridade. Mediocridade é fazer o básico, superficial. Não fala mal do básico porque eu gosto do básico. O básico significa as atividades chaves. Eu digo fazer o básico é podendo fazer muito mais você faz o suficiente. Aí é ruim essa palavra fiz o suficiente. O que significa isso? Então fez pela metade ou fez enfim até um determinado ponto e ali você largou. Então fazer mais do que é pedido se torna uma virtude, se torna excelência. O Bernardinho falou algo nesse podcast que eu nunca mais esqueci. Excelência é um alvo móvel. Excelência é um alvo móvel. Toda vez você avança um metro, excelência se afasta um metro de você. Porque a mágica tá na percepção dela. Não tem fim. Não tem fim de chegar agora e já sou excelente. Não existe isso. Ela é um alvo móvel. É uma coisa interessante da gente avaliar assim. Tenho certeza que todo mundo já se questionou o que você tá fazendo aqui nesse planeta, né? E aí as pessoas entram numa confusão mental de porra, eu não sei se eu nasci pra ser veterinário. Aí o cara vira advogado. E não é por aí o caminho, entendeu? Existe algo que você tem uma habilidade. É uma coisa. Agora, propósito são coisas completamente diferentes. Habilidade e propósito são coisas diferentes. Mas, não sei o que eu ia falar. Me deu branco. Juro? Juro. Nossa. Ah, lembrei. Esse podcast tá... Eu preciso de um peixe gator. Esse podcast tá pedido. E aí pensando assim... Se você fosse um peixe gator, você seria o que? O bolinho ou sorvete? Eu e você? Isso aí eu sou boa do recheio, hein? O recheio é bom, né? Não, mas você é bolinho de creme, você é mais clarinha que eu, eu tenho, enfim. Deixa eu falar. Cabelinho preto. Eu sou bolinho. Eu sei que você... Ai, meu Deus. Quem inventou esse podcast hoje, meu Deus? Tá, 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 tá. Deixa, tá lá. Aí, pensa assim, ó. Que o nosso papel... Ai, mano. Pelo amor de Deus. Ai. Ai, tô chorando, gente. Ai, ai, fala. Pensa que o nosso papel na vida é se desenvolver. Então, vamos contar uma historinha. Deus chegou e colocou em você um combo de especialidades, de capacidades, de habilidades. Colocou aí, ó. E o que que a gente faz na vida? A gente vai dando upgrades desse combo inicial que a gente teve. Concordo. Só que se você ficar sempre na mesma esfera desse combo inicial que Deus te deu, o seu pacote que o papai e mamãe deu, sei lá o que você quer acreditar que quem te deu, você não expande. E aí, existe até aquele livro da Carol Dweck que é do Mindset Fix e o Mindset de Crescimento. São dois tipos de mentalidade. Tem aquelas pessoas que acreditam que o que você nasceu é teu e você fica com isso pra sempre. E a outra coisa que você foca... Você não chama Mindset o livro. Chama Mindset. E você fica... Você só sabe focar em resultado porque você não sabe apreciar a jornada que é onde você se desenvolve. É aquela pessoa que acha que tudo é fixo. O que eu sei é fixo. Os resultados são fixos. É isso e acabou. E as pessoas que têm um Mindset de Crescimento, o que elas entendem? Que tudo pode ser aprendido. Que você pode crescer. que o processo às vezes vale muito mais do que o resultado. É óbvio que eu acredito que tem uma combinação do resultado e do processo. Mas é aquela pessoa que sabe tirar resultado do processo. Não é só o resultado no final da linha. E você não tem a menor possibilidade de você expandir esse combo, de você crescer e se desenvolver se você ficar só no seu quadradinho. E onde que vem esses aprendizados quando você faz mais? quando você sai da casinha, quando você se coloca pra fazer uma coisa diferente, quando você testa novos caminhos, quando você testa novas coisas, quando você vai saindo daquele seu combinho, daquela sua zona de conforto original e você começa a ampliar a sua... a sua casinha, né? Você começa a colocar o seu pezinho em outros lugares. Então, ah, eu sei fazer isso, isso e isso. Então, agora eu vou falar um novo idioma, eu vou aprender um... trabalhar num novo conhecimento, eu vou aprender um novo esporte, eu vou me desafiar dessa forma. Então, quando você vai se desafiando em novos quadradinhos, você vai ampliando a sua zona de talento, você vai ampliando a sua zona de habilidades. Então, você precisa fazer mais pra você conseguir crescer. O treino é a mesma coisa. Quem quer ganhar massa muscular, mulherada aí, quer ficar com o bumbum lindo, maravilhoso, os quadríceps trincando, os homens, petoral, o ombro, você não vai crescer se você não tiver aquele a mais. Você precisa do a mais. você cresce toda vez que você faz o a mais. Quando você sai daquela sua zona de conforto, quando você sai do seu pacote. Então, não tem como. Às vezes você pensa, tem a geração vitimista, né, que chega pra trabalhar, eu não vou fazer mais do que a minha obrigação. Você chega em casa, eu não vou fazer mais do que a minha obrigação. A gente, quando já foi adolescente, é aquela fase, eu não vou fazer mais do que a minha obrigação. Qual que é a minha obrigação? Você não cresce. Não tem como. E aí, cara, não tem como você reclamar de como a vida te retribui. Se você quer ficar na mediocridade do seu... Não falando que às vezes é na sua mediana, né? Se você quer ficar na sua mediana, você não quer expandir o seu campo, não tem problema. Mas que isso seja uma decisão consciente pra você ter consciência do que você recebe. E parar de ficar reclamando que você é um coitado, que só o seu vizinho cresce, que só o seu amiguinho é promovido, que as coisas só acontecem pros outros, que são só os seus familiares que crescem, que você é um coitado. Você não faz mais, mas beleza, eu não quero fazer mais, mas também aceita as consequências do que vem. Muito bom. Né? Muito bom. Muito bom esse final, hein? Aceitar as consequências do que vem. Aí, vou até, como eu já falei do Cortella, tem uma que eu acho brilhante, né? Ele fala assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Exatamente. Pra quem não faz o melhor, a vida é sua, estrague-a como quiser. Aquela entonação do Cortella, né? Estrague-a como quiser. Tá? E a última aqui, que é meio que dobradinha, a sexta e a sétima, é... convivência. A lei da associação, você se torna a média das pessoas que você mais convive, então tenha boas amizades, tenha boas amizades, e essa dobradinha, tenha boas amizades, e seja honesto com você mesmo. Ser honesto consigo mesmo pode parecer básico aqui, mas quantas pessoas que elas mesmas distorcem a realidade para fugir de uma dor porque associam como alguma coisa errada. Mas quantas pessoas que não conseguem dar nome, não conseguem encarar o fato brutal, não conseguem conversar um problema que tem com o marido ou com a mulher, e falam assim, eu tenho que discutir sobre isso, isso aqui tá errado. Ser honesto com você mesmo, se você não é honesto com você mesmo, e você pinta uma realidade, é perigosíssimo isso, porque nós somos muito bons. Não, mas a gente é muito bom de contar uma história que a gente sabe que a gente vai acreditar. A gente é muito bom em contar uma história que a gente sabe onde nós ficamos lá perto, então eu sei contar uma história para mim, que eu sei que o Caio vai colar, ele vai comprar essa história, só que se eu comprar essa história vai fazer mal para mim, principalmente para o meu futuro. Então quantas pessoas, a gente dá um exemplo clássico, quantas pessoas usam o filho como desculpa, cara? Mas será que é uma coisa importante? Filho emotivo, Lembra daquela, quando o Bruno veio aqui que ele falou dos amigos? Qual que é o amigo que dentro daquela, daqueles vários amigos que é importante você ter que é aquele que fala a verdade na tua cara? O intercessor. O intercessor. É importante ter essa pessoa. Aquele amigo que te pega e fala assim, bicho, tu tá errado. Exato. Você tá errado. Porque ele não vai deixar você contar essa história pra você. Você tá errado, você tá louco. Você tem que ser honesto com você, cara, você tá indo pra cá, se você for pra cá, ferrou. Você é meu intercessor. Então, você ser honesto com você mesmo é você ser o seu próprio intercessor. Você não precisa de um amigo externo, intercessor, que todo mundo precisa, by the way. Sabe aquela pessoa que fala assim, cara, você tá errado. Uau. Às vezes, a gente fala, pô, alguém apontou ali na nossa cara e fala, a gente tá errado. Então, quando você aprende a ser o seu intercessor, você tá numa vantagem. Porque não é toda hora que o intercessor vai ver, ele vai saber. Você tá rindo. Eu tô lembrando o Petey Gato. Eu vi que ela tava rindo aqui. Foi maravilhoso esse podcast, não foi? Vamos recapitular pra todo mundo? Vamos recapitular. O pessoal vai ficar tipo assim, do que que ele estava organizado? Me ferrei. Que merda, né? Ó, aqui, aqui, recapitulando pra todo mundo. Perdi aqui minhas anotações. Vai. Número 1. Ah, prepare-se para o inesperado, não deixe que os outros te definam, suas decisões não devem ser orientadas apenas pelas suas emoções, não se perca no problema, faça mais do que é pedido e tenha boas amizades, seja honesto consigo mesmo, sendo um bom amigo de si mesmo também nessa hora. Mora, adorei o papo hoje. Muito bom. Muito bom, né, produção? Produção, trave mais agendas como essa, não é só porque essa semana foi uma semana de carnaval, onde rolou esses podcasts, foi durante a semana de carnaval, então eles prepararam dois temas pra gente debater durante a semana de carnaval e na semana que vem voltamos com mais convidados espetaculares aqui no podcast. Tem a minha gravação que ficou muito boa. Enfim, não sei, mas quando vai ter um desse de novo, a gente sempre volta e meia, a gente volta, e a Fabi... Teve um de frente com o Fabi que ficou muito bom. Foi muito legal, sabatinando, trazendo alguns outros quadros também. Já já vem mais uma nova temporada, vocês que gostaram da temporada de Interessência Emocional, que foi uma porrada, foi fortíssima, já já a gente traz mais uma temporada pra vocês também, estamos preparando com muito carinho. Se vocês querem deixar sugestões de uma temporada de um tema que vocês gostariam que fosse o tema central durante um mês, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar. A gente já teve Inteligência Emocional, a gente teve relacionamento, foi muito bom. Eu tenho vendas também, um mês dedicado a vendas. A gente teve? A gente teve. A gente teve também. Foi janeiro, né? Falando em vendas, obrigado pelo gancho, no dia 13 agora de março, abre-se, começa a semana oficial de matrícula de inscrições no Vêndice. Pra você que quer matricular o nosso curso de vendas do Vêndice, é um programa espetacular, espetacular, uma avaliação altíssima, altíssima. Eu recomendo fortemente que você entre na nossa lista de espera, além de receber alguns vídeos gratuitos muito legais que já vão te ajudar pra caramba, você já faz parte de uma lista muito especial que é atendida pelo time comercial, você recebe mil reais de desconto na sua matrícula, que é um desconto bem significativo. Então, pra todo mundo que quer vender mais, faturar mais, ter mais cliente, o Vêndice é realmente transformador. Então, entra Vêndice.com ou vou colocar, vou falar pra produção, colocar na bio, link na bio, também do Vêndice, porque no dia 13 de março, oficialmente, começam as inscrições, a semana de matrícula Ricardo Dado. Amor, até semana que vem. Até semana que vem. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, esse podcast no teu grupo de WhatsApp, pra você ajudar mais pessoas a garantir que eles estejam na rota pro sucesso, pros seus objetivos. E colocando em prática, né gente? Colocando em prática, obviamente, e se você não é inscrito no canal, tá vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. E se você tá vendo por alguma plataforma de streaming, se inscreva também nessa plataforma e deixa a sua avaliação. Amor, você tá dando tanta ordem que daqui a pouco o povo vai começar a cobrar salário. É verdade, né? Perdão, gente, mas é tantos recados que eu me importo com você. Então, vende-se dia 13 do 3, se inscreva no canal e deixa esse review se você tá vendo numa plataforma de streaming. Até a semana que vem. Fica com Deus. Tchau.